Esse é o clima, né? Sentar no banquinho, na casa da fazenda, esse é o Marcílio, não é? Não é gostoso isso? E você pode sentir esse clima aqui no restaurante Dona Lucinha, restaurante típico mineiro e o capricho que vem lá de Minas, do Serro, não é Dona Lucinha? É o mesmo? A tradição é a mesma, são 300 anos de história que a gente não muda. Que delícia, gente, olha, eles tem aqui desde a entrada, né, que são os petisquinhos, aqueles petiscos deliciosos. Vocês falam com verba, a gente fala, tira gosto. Tira gosto, linguiçinha, pão de queijo, tem aquele torresminho que é uma delícia, se você ainda não provou, tem que provar aqui e tudo é muito preparado com higieneira, é importante a gente falar disso. Muito higiene, esse é o principal, é o básico, muito carinho e muito amor na panela. E R$19,90 você vai pagar desde a entrada até as sobremesas, deliciosas. E o espera-marido, tá saindo muito aqui também? Como temos o espera-marido? Espera-marido, doce de cidra, doce de laranja, quer dizer, da entrada até a sobremesa, você vai pagar R$19,90 aqui no restaurante Dona Lucinha. Fala a verdade, seu Marcílio, esse preço é bom ou não é? Bom e para solteirões. O espera-marido é altamente milagroso. Milagroso? Tá aí a palavra do seu Marcílio. Olha, o espera-marido, altamente milagroso. E todas as, tem as bandeiras do Brasil, do estado de São Paulo e de Minas. Então essa junção de Minas e São Paulo é interessante. O café com leite vale aqui também, né? É o cordão umbrical ligado, o cordão umbrical não se despeça. Venha conhecer o restaurante Dona Lucinha, são dois endereços, aqui na Bela Sintra, 2325 Jardins, telefone 3082-3797. Também na Chibarás, 399 Moema, telefone 5051-2050. E todos os filhos também trabalham, é interessante isso, é tudo familiar aqui. Dona Lucinha. Dona Lucinha.